Após o lançamento do projeto Adote um Leitor, que aconteceu na zona rural de Teoflotone, agora contempla a zona urbana, alunos da pré-escolar foram contemplados com a distribuição de livros pedagógicos. A escola Peter Pan atende 12 crianças beneficiadas pelo projeto Adote um Leitor. Elas são de oito bairros de Teoflotone. São alunos com até cinco anos que estudam nessas duas salas. Um a um, eles são chamados para receber as embalagens. A descoberta do conteúdo vira festa. A cada reação, a certeza de um mundo novo se abrindo a cada página. É uma parceria, né? O Instituto Vida, juntamente com a nossa amiguinha, eles têm um projeto muito lindo, né? Que é Adote um Leitor. E também parceria com a Secretaria de Educação, que está ajudando eles nessa divulgação também desse projeto. A escola piloto aqui em Teoflotone, como a Denise já falou, já tem quatro anos que eles estão nesse projeto. E Teoflotone agora que começou. E a escola piloto que eles escolheram foram no campo. A escola municipal Otto Willi Petsolti, agora aqui na Urbano, no pré-escolar municipal Peter Pan, que são crianças também em vulnerabilidade social. E muito prazeroso para eles, né? Denise diz conhecer a linha pedagógica da revista Meu Amiguinho há muitos anos. O objetivo é estimular a leitura e melhorar a educação das crianças. As crianças já trabalham com os livros didáticos. Essa leitura, essa revista Nossa Amiguinha, ela é uma revista educativa. Ela é uma revista que ela ajuda muito, eu desde criança, eu amo essa revista Nossa Amiguinho. E ela ajuda muito na criatividade, no desenvolvimento das crianças, na leitura. E é uma revista que ela tem um custo alto. Então, por isso, a necessidade de um padrinho, né? De adotar cada criança para ficar o ano inteiro. Esse projeto não é só a revista, eles acompanham, entendeu? Todo esse processo de aprendizado das crianças. Há sete anos, Eliana trabalha no pré-escolar Peter Pan. Ela diz que o conteúdo do material didático incentiva alunos e pais ao exercício da leitura. O conteúdo da revista, ela abrange todos os campos da educação infantil. Desde coordenação motora, lateralidade, conhecimentos específicos, como, por exemplo, órgãos dos sentidos, datas comemorativas. Então, ela é uma revista pedagógica que abrange em todos os campos da educação infantil. É um conteúdo muito rico. Denise percorre o Brasil a divulgar o projeto Adote um Leitor. Ela diz que o material desenvolve o hábito de leitura com interação entre pais e alunos. Em Teófilo Antônio, o lançamento dos livros foi na escola municipal Otto Vilipe de Sou, na zona rural. Para expandir na área urbana, Denise pede mais apoio das pessoas à iniciativa cultural. Os professores com a revista, eles vão estar complementando o que as crianças já têm, através dos livros didáticos, né, que vêm da Secretaria de Educação. Então, a revista Nossa Amiguinha, ela vem só para complementar aquilo que eles já estão aprendendo e melhorar cada vez mais e principalmente desenvolver a leitura.